A empresa de investimentos ProShares vai lançar o primeiro ETF de futuros de Bitcoin de curto prazo nos Estados Unidos. Só que o grande diferencial é que apostando na queda. Mas vamos entender melhor o que isso significa ao fundo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus queridos, a Bolsa de Valores de Nova York receberá nesta terça-feira o primeiro fundo negociado em Bolsas de Valores ETF que aposta na queda do Bitcoin. O ProShares Short Bitcoin Strategy, ou TicketBit, oferecerá aos investidores um tipo de investimento que aposta na queda do preço do Bitcoin. O Bit foi projetado para fornecer o inverso do desempenho do S&P, CME Bitcoin Futures Index. De acordo com a ProShares, essa é a oportunidade do investidor que quer se proteger do preço do Bitcoin no curto prazo, apostando em sua queda, com a conveniência do custo-benefício e liquidez de um ETF. A sua subsidiária Profound também lançará amanhã um investimento em fundos mútuos Short Bitcoin Strategy Profound, ou Bitx. Assim, a ProShares terá o Bito, que foi o primeiro ETF em futuros de Bitcoin lançado nos Estados Unidos, e agora esses dois tipos de investimentos para apostar na queda do Bitcoin. O Bito, que teve sucesso estrondoso em seu lançamento, atualmente é o terceiro maior ETF com desempenho e sofreu desvalorização de mais de 70% desde o seu lançamento. O pedido da ProShares para o Bito foi aprovado rapidamente pela SEC norte-americana, que o recebeu em março deste ano. Além da ProShares, as empresas Directions e AXS também entraram com o pedido de ETF de Short em futuros de Bitcoin, mais ou menos no mesmo período, que indica que outros ETFs idênticos a esses deverão ser lançados também. Vale lembrar que no Canadá, a Orison já havia lançado um ETF que apostava na queda do Bitcoin, que também se chama Bit ou Inverse Bitcoin, lançado na Bolsa de Valores de Torun. Então, pessoal, no mercado de baixa, como todo mundo sabe, tiveram a genial ideia de fazer um ETF de Short de Bitcoin, ou seja, apostando na queda. E o mais interessante é que a SEC aprovou. Só que a SEC não aprova ETF Spot, ou seja, de mercado à vista de Bitcoin, porque, segundo eles, o investidor não está preparado para comprar Bitcoin, e essa é uma forma de proteger os investidores, porque é arriscado ficar exposto ao Bitcoin. Então, peraí, se você pode apostar na queda, por que você não pode apostar na alta? Então, na minha opinião, isso só mostra o viés anticripto da SEC do governo americano. Então, aproveita e aposta na alta desse canal, deixando o seu like aí, né? Comenta pra gente o que você achou disso, e muito obrigada por terem assistido, e até mais!